É um prazer enorme estar aqui, muito obrigada, dia pré-Copa, não sei como é que vocês já estão nesse momento, Copa, e obrigada por vocês estarem aqui para a gente bater esse papo, conversar, tenho maior saudade da faculdade, nos esbarramos lá na Uniria algumas vezes, e é um prazer, obrigada por você ter vindo, Zeca. Boa noite para todo mundo, é um prazer também estar aqui, ao lado da família Pitanga. Estou aqui de coração aberto para conversar, está bom? Boa noite, a Camila chegou aqui e já quebrou qualquer tipo de protocolo. Não, não, estou brincando contigo. Estava falando que estava todo mundo com sorrisos tão gostosos, eu falei, já queria dar boa noite. Isso é o nosso espaço, esse é o nosso projeto, onde a gente se sinta bem e faça o programa, o evento. Mas, hoje, é um prazer duplo, evidentemente, por ser colega da Camila, ator também, minha filha, que escolheu a profissão que, normalmente, a gente, como pai, não quer que os filhos sigam a sua profissão, aquela profissão que você abraça, porque nós sabemos, cada um de nós, como pai, os percalços que a profissão, as armadilhas que a profissão apresentam, e a gente tem tudo para não mais. Os filhos, evidentemente, quando já está no sangue, eles mergulham e aí ninguém tira deles. Eu tenho o maior orgulho dela ter escolhido essa profissão, com a dignidade que ela trabalha, que ela atende, e o respeito que ela tem pelos colegas. Então, isso me emociona pelo tipo, pela maneira que trabalha, que constrói a sua profissão. Então, hoje, Camila, eu estou aqui como entrevistador. Ah, está bom. Ok, beleza. Tudo bem, vamos ver como é que isso vai dar. Camila, quando, me fala um pouco, você sentiu que este era o veio, ser artista? Bom, eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar com 15 para 16 anos. Eu já tinha a experiência do tablado, que não é uma formação... Enfim, foi ótimo, foi muito bom, eu estava no palco, mas eu não era uma segurança, nem era uma escolha pessoal ser atriz. Tem gente que, desde garoto, puxa, vou ser médico, vou ser advogado. Eu não tinha essa... Eu não tinha nem me perguntado isso direito. Então, eu comecei a trabalhar muito nova e fiquei famosa muito rápido também. O que foi um... Foi bom, mas foi um atropelo, num certo sentido, num primeiro momento. Porque eu achava fora do tempo, sabe? Fui muito garota e eu sentia que, assim, por um lado eu tinha uma cobrança e uma alta exigência de quem já estava no mercado. Mas eu não me sentia dentro do mercado, sabe? De coração ali. Não era uma escolha ainda. E aí, o momento que foi importante para... E aí, Camila, qual é? O que é que tu quer? Ah, pensa agora. Foi no momento mais crítico. Quer dizer, tiveram outros, mas esse foi bem importante. Eu fiz uma peça de teatro, Orfeu da Conceição, com Haroldo Costa, dirigindo. E a estreia era no Municipal. Era um espetáculo, um grande espetáculo, escrito pelo Vinícius, pelo Tom Jobim, um clássico da música brasileira. Tinha todo um projeto muito acalentado pelo Haroldo. Enfim, projeto da vida dele, quase. Ele tinha trabalhado como ator no palco e agora ele estava dirigindo. E era no Municipal, sabe? Era gente ali, a negrada toda no Teatro Municipal. Tinha essa responsabilidade de estar ali, de fazer aquilo da melhor maneira possível. e eu fui vendo que eu fui percebendo com mais clareza, e o palco é muito cruel, ele é muito bom, ele é muito revelador, mas ele não mascara nada. Ali, eu vi que eu não sabia muita coisa. Praticamente, eu não sabia nada. Eu não sabia, eu não tinha voz, eu não tinha ideia de estar no espaço. porque uma coisa é você improvisar no tablado, com a tua turma ali, sentada na plateia, os pais, mal ou bem, são mais condescendentes, acham tudo que você faz mais engraçadinho e tal. E a televisão, você repete, você volta. E também não tinha feito papéis que me exigiam muito. Ali, não tinha muita saída, sabe? E eu entendi isso na cena. Isso foi muito duro. Muito duro. Eu sofri muito, muito. Nossa Senhora, como eu sofri. Você já tinha feito novelas, não é? Já, já estava trabalhando, mas ainda... Mas não era... Estava trabalhando, estava fazendo. Mas, como eu tinha dito, não era uma escolha. Não era uma decisão. Então, ali na dor, eu tive que pensar, Vem cá, o que você vai fazer, Camila? Você quer desistir? Você pode desistir, você é nova. Vai estudar, fazer uma outra coisa. Ninguém está te forçando a nada. Você quer ou não quer? Aí eu parei, pensei isso. Eu estou fazendo uma imagem de uma cena que não foi exatamente essa. Parei, pensei, falei, Isso eu quero. Isso é cena de novela. Mas o fato é que foi fortalecendo ali uma escolha. Eu vi que eu tinha que ter uma formação, que eu tinha que estudar para poder fazer aquilo com mais segurança, com mais técnica, para sair do pânico. E isso é uma caminhada que até hoje, embora eu tenha me formado na teoria teatral lá na Unirio, que me deu muita base, eu me sinto uma estudante. Eu sou uma estudante. Eu até comentei ali atrás que penso em voltar a fazer uma pós, uma pesquisa, já em algum tema, alguma coisa que me interesse, porque me instiga tanto, eu adoro estudar. Isso é uma coisa que eu acho que é uma sorte minha. Eu gosto. E a faculdade me ajudou muito nisso, nessa coisa da pesquisa. Enfim, vou responder só o que ele me pediu. Eu só queria... Eu queria falar só uma coisinha, Camila. Falo. Não, que também você sair, vamos dizer, de uma pouca experiência de teatro e ir para o municipal, isso para qualquer ator, assim, já... É um... Já profissional, já com grande cancha, é complicado. É verdade. Porque, embora a gente não saiba, o teatro municipal foi criado pelo Arthur de Azevedo, que foi uma campanha em prol do teatro brasileiro e tal. Enfim, e praticamente não tem mais teatro no teatro municipal. Tem ópera, tem... É, balé. É verdade. Então, é uma contradição. É verdade. Então, eu imagino que essa situação é uma situação difícil, né? Para qualquer um, né? Não é só a pessoa que está estreando. Então, eu imagino que deve ter sido uma barra mesmo. Nem foi uma estreia. Eu tinha feito dois espetáculos que foram também muito marcantes, que foi A Ira de Aquiles, uma adaptação feita pelo Hamilton Vaz Pereira, da Ilíada de Homero. E foi muito especial. Ali eu tinha 16, 16 para 17. Quando eu fiz, foi tudo meio perto, foi tudo meio perto, mas, enfim. Então, antes da peça do Orfeu, não estava aqui, mas, enfim, eu fiz essa peça que foi um barato porque tinha uma seleção. Tipo, foram fazer essa seleção umas 200 pessoas. E aí era uma triagem, assim, que ia diminuindo, até que ficou um time, assim, um grupo de 30 pessoas. Então, foi, cara, estar ali com o nome naquela seleção era gol. Ali, a atriz estava animada naquela história. Eu estava muito imbuída. Ali foi um gol, assim, eu tenho entrado, estar participando. foi uma coisa, assim, mas tinha um mal ou bem, era uma experiência mais experimental. Mas era um teatro. Mas é mais artesanal. Menos expectativas. Não era o municipal, que tem um peso. E depois fiz uma outra peça no Teatro Nelson Rodrigues, também uma continuação dessa pesquisa do Hamilton. Mas, sem dúvida, o municipal tem uma aura e tinha essa coisa. que, como eu já estava conhecida ali, na Ilíada e na Odisseia, eu não era conhecida. Então, eu estava, fazia parte de um grupo. Minha cabeça não estava a prêmio. Sempre está, mas é diferente. No Orfeu, tinha Camila Pitanga, Norton Nascimento, hein? Caramba, no município. Resposta aí, resposta. Foi punk, foi punk. Mas foi muito bom, mas foi muito bom. Essas ciladas, essas... Eu acho que isso na vida, né, gente? Isso para qualquer profissão, eu acho que quando a gente apega o momento difícil e... Eu estava lendo hoje alguma coisa, acho que era do Dalai Lama, ele falando isso, que quando a gente está sofrendo e a gente pergunta o porquê do sofrimento, é a melhor maneira da gente sair dele. Quando você se distancia e pensa, o que eu posso decidir, escolher a partir dessa experiência? Foi um pouco isso que aconteceu comigo nessa história lá do Orfeu. Mas é engraçado que nessa pseudo de piração, vou, não vou, vou por aqui, eu não vou, eu me lembro que você criou uma turma, organizou uma turma de filosofia. É verdade. Fala desse momento que era muito bacana, você para sair do teatro foi para a filosofia. É verdade. Eu tive a sorte que é um... É muito, muito importante na minha vida esse encontro. Eu não lembro por ocasião do quê, eu fui parar numa aula do Claudio Piano. Ele já faleceu, já tem alguns anos. Ele é um... Era um filósofo, é um filósofo, e ele dava aulas. E ele dava aulas de filosofia, um cara que assim, tinha um recorte assim, fantástico sobre filosofia, sobre arte, sobre música. Era um... Eu com 16, 17 anos, era punk, porque por um lado tinha muita beleza, mas era uma cabecice, digamos assim, um campo de ideias, abrir a cabeça ao meio, sabe? Pensar na percepção, na concepção de tempo, de entendimento sobre o que é arte, sobre visão de mundo, porque ele é assim, digamos, não sei quem conhece um pouco de filosofia, ele é um deleziano, mas era um cara que falava de todo mundo, Bergson, Proust, olha, e era uma aula, que era uma obra de arte. Eu amava assistir àquelas aulas. E além das aulas de filosofia, tinham também, que era sempre uma vez por semana, tinha também um grupo de cinema no Castelinho, ali do Flamengo. Você estudava em que colégio? Eu estudei em vários colégios. ali, eu devia estar no Baiense, fazendo o segundo grau, preparando para o vestibular. Mas eu estudei em várias escolas, porque essa coisa... É o Pentágono também. Estudei no Pentágono antes, que foi super importante, quase fui expulsa do Pentágono, porque eram aquelas líderes estudantis, sabe? E você estava fazendo o vestibular para quê? Para artes cênicas. Para artes cênicas. Aí que você entrou em teoria ou não? Eu entrei como aluna de interpretação. Ah, tá. E depois eu passei para a teoria. Ah, tá. Eu fiz o primeiro, o segundo período em interpretação, e aí eu vi que eu puxava naturalmente mais as matérias teóricas. Eu estava fazendo aula com o Cláudio, então uma coisa dialogava com a outra, eu adorava pegar meus trabalhos da faculdade, conversar com o Cláudio. Ele sempre trazia conteúdos muito além do que estava sendo discutido ali, eu pirava naquilo. Olha, era emocionante, era muito emocionante. Aí, depois, fiquei um bom tempo fazendo aula com o Cláudio, eu acabei, eu e um amigo, a gente juntou um grupo independente das aulas do Cláudio que tinha gente da música, tinham atores, tinha um estudante de cinema. A gente se encontrava uma vez por semana e a gente sempre não tinha uma metodologia muito certa, não. mas, assim, em determinado momento a gente estudava um cineasta, Cassavetes, a gente assistia os filmes dele, discutia, e é interessante que como eram pessoas de vários segmentos, a gente trocava uma ideia, nem sempre a gente concordava. Às vezes, tinha o André Monteiro, que era a pessoa que era tipo o professor, assim, ele trazia, mandava textos para a gente estudar uma lida, a gente pesquisava, era bem fluido, não tinha uma coisa, a gente chegou quase a fazer uma proposta de performance daquele grupo que acabou que não vingou e foi muito bom, foi muito bom. Isso fazia parte da minha busca na minha formação, que não necessariamente estava certo que seria ser atriz, mas eu sabia que eu estava, que a minha história era no campo artístico, eu não tinha segurança de ser atriz, mas eu sabia que era por ali, aquilo ali me emocionava, isso eu sabia, eu só não sabia que era essa coisa de ser atriz, de ser conhecido, isso sempre me incomodou um pouco, sabe? Mas, depois eu fui aprendendo a lidar com isso. Você estava falando aí, eu estava me lembrando também de como é que as coisas vão acontecendo às vezes na vida da gente, eu, por exemplo, eu nunca pensei em fazer teatro, sempre minhas coisas eram artes visuais, e sempre trabalhava com desenho e tal e com 13 anos, 14 anos, eu levei meus desenhos para o Ziraldo e aí ele falou, ué, mas você é da direita? Porque a minha família era da direita. Então, eu falo, a cartunista não pode ser cartunista, tem que ser de esquerda, porra. Com certeza. Ainda mais do Ziraldo. E aí eu comecei a desenhar, desenhar, aí publiquei no Pasquim, publiquei no Correio da Manhã e tal, então eu comecei uma carreira muito precoce, com 15, 16 anos, e aí quando, e também me interesse, nessa época eu comecei a fazer curso de filosofia com Luiz Carlos Maciel, existencialismo e tal, e fico, aí pirou a minha cabeça. Que pira, não pira? Pira, totalmente. Pensa uma menina de 16 anos, 16 para 17 anos, duas vezes por semana, putz, era punk, mas era punk. No meio do ser e o nada, a morte, não sei o que, não sei o que, eu falei, professor, eu queria fazer uma pergunta, e para o desencialismo, o amor, como é o amor? De chove, tu trouxe a pergunta? Foi uma coisa, todo mundo me olhou assim, esse garoto aí está pirado, porra. E aí teve um belo dia que eu fui fazer um trabalho, eu estava no segundo colegial, na época, segundo colegial, e aí tinha que fazer um, por que não escreve uma peça e tal? Eu escrevi uma peça, em questão de três ou quatro dias, e a peça era o aparentemente estranho caso de um homem que foi condenado à morte por tentativa de suicídio. Que beleza, gente, leve. E aí, eu estendei a peça, aí veio o professor de teatro, mas você é um grande ator, um grande diretor, você tem que fazer teatro, eu falei, e a partir daí comecei a prestar atenção que realmente eu tinha. Ou seja, às vezes a vida te pega e te leva. Então, eu queria falar também, assim, que quando eu fui convidado aqui para entrevistar a Camila, eu falei assim, mas eu, por que eu, enfim, eu não sei e tal, fiquei muito pensando, eu falei, não, vou recusar, porque eu não sei o que eu vou falar, o que eu vou entrevistar e tal. Mas aí eu falei, não, é Camila, bom, bom, aí já me interessou. Não, porque assim, eu acho que você tem um trabalho muito interessante, eu não conheço tanto o seu trabalho em teatro, quer dizer, eu vi, eu acho que uma peça só que você fez. Porque a minha carreira é curta também no teatro. E gostei muito, achei super bacana. Então, e também, quer dizer, encontrei você algumas vezes lá na escola, assim, a gente se cruzou, acho que eu estava voltando do meu doutorado, do pós-doutorado, e você estava terminando a escola, acho que foi isso. Eu queria, então, saber, assim, para você, como é que foi esse processo, de entrar na escola, como é que foi, o que você, enfim, se é importante isso, se não foi determinante para a sua carreira, enfim. Olha, Zeca, foi determinante sim, foi determinante sim. Bom, a gente está falando de um processo que tem a ver com essa crise do Orfeu, que tem a ver com o encontro, que é rachar a cabeça com o Cláudio Piano, ter esse grupo de estudo, e aí, acabei o segundo grau, o que eu vou fazer? Aí, prestei vestibular, mas aí eu já achei, já estava imbuída desse desejo de, bom, vou apostar na minha formação para ver no que vai dar. Agora, agora vamos embora, agora quem vai comprar sou eu. Agora vou provar para mim mesma, porque a grande crítica, a pior crítica, era eu mesmo. Sou eu mesma, eu sou super... Qual é o seu signo? Sou geminiana, eu já sou mais light no sentido de apreciar, de entender que pode ter um distanciamento, você pode ter crítica, você pode observar o que pode evoluir, mas sem tanta dor. Mas eu sou bem virginiana, meu ascendente. Eu sou mais virginiana do que geminiana. Então, aí, nessa busca, assim, pela minha formação, eu prestei vestibular para artes cênicas e interpretação, porque assim eu estava como atriz. E aí, naturalmente, eu fui enveredando para a teoria, sem pensar, sem racionalizar muito. Eu acabei puxando as matérias de teoria, eram as que eu mais me empolgava, professores que eu tenho paixão, a Flora Susequinde, Angela Materno, Zé da Costa, são... Ronaldo Brito, Luiz Camilo Osório, são professores que eu tenho uma ostima, um respeito, uma admiração muito grande, porque são professores que gostam de dar aula e que pensam teatro hoje, sempre com referências e sempre transdisciplinares, não ficava só no teatro, sabe? Tinha um diálogo muito fértil com cinema, com literatura, com crítica, sabe, literária, muito bacana, assim, foi muito bom. Então, foi uma paixão pelo conhecimento, pelo estudar, e eu gosto muito de trabalhar em conjunto. Sim, por exemplo, escrever uma monografia foi uma dor, nossa, um sofrimento, escrever, fazer trabalho sozinha, eu não rendo tanto. Essa monografia foi sobre o quê? Pode falar? Pode, pode, foi sobre, foi um estudo comparativo entre dois espetáculos, sobre, eu estava fazendo uma peça de teatro, do Caio Fernando Abreu, que era A Maldição do Vale Negro, um espetáculo que era meio um pastiche, uma brincadeira com o melodrama, com a linguagem melodrama. E uma das peças que mais marcaram na minha vida, nessa coisa de você ver ao teatro, aliás, isso como formação, eu estava, me perguntaram, não, uma dica para um jovem ator, eu acho assim, tem que estudar mesmo, para mim foi muito importante, a formação da academia foi muito importante, mas assistir o trabalho de outros colegas, se inspirar, isso é, putz, isso é uma grande escola, eu vou muito ao teatro, eu vejo muito cinema, tento, está muito conectada com o que está acontecendo, porque é uma grande referência, fonte de nutrição, digamos assim, artística. E uma peça que ficou muito impactada com a mise-en-scène, mas muito com aquela força daquele grupo, com o grupo do Kiki Dias, a peça Melodrama, eu adorei, achei aquela proposta ali naquela época, assim, sensacional, e aquela dramaturgia, sabe, fragmentada e irônica, sabe, eu achei muito interessante, achei, então eu fiz, eu estudei sobre isso. Então a faculdade, ela tem um papel, para mim, muito importante, porque tem essa afirmação de uma referência, sabe, de, porque, enfim, eu acho que em qualquer profissão, quando você tem uma maior, sabe, linguagem mesmo, você tem referências para você trocar ali, de literatura, e, sabe, de caminho de narrativa que está sendo feita ali, eu acho que isso enriquece muito, sabe, porque senão, o ator pode ser realmente teleguiado, o diretor vai lá, o ator como uma, e dirige o ator como uma marionete. Só que eu acho que hoje em dia, atualmente, esse ator que fica totalmente numa vertigem, né, da cabeça do diretor, não é mais o que se quer, não acho que é o ator de hoje, acho que o ator de hoje, ele tem que ter um ponto de vista também. Eu acho que sempre teve, mas, até na concepção mesmo, sabe, do espetáculo que você está fazendo, os espetáculos, um deles que você, acho que você deve ter visto, Arlequim, talvez, o Arlequim, então você participa ali, eu era produtora do espetáculo, que é outra parada, mas, de alguma maneira, eu estava entendendo a engrenagem ali, daquele processo, até no sentido de democratizar o conhecimento, de não ficar uma pesquisa só para a gente, a gente fez um aponte com o pessoal lá, do pessoal da Universidade do Rio Grande do Sul, que foi muito bacana, enfim, ter como base, foi uma coisa que eu briguei muito para ter como base, não ser aquela coisa, o diretor ensaia os atores, não, vamos estudar isso, eu quero entender essa linguagem, a comédia da arte é um caminho, um veio tão rico, então, a gente trouxe teóricos da Itália, foi uma coisa super bacana, que botamos uma grana onde normalmente o nego pode passar batido, e eu, como atriz e produtora, criei, junto com o Breda e com o Luiz Arthur, que recebeu isso super bem, foi uma marca minha, mas isso não, quer dizer, isso que estou falando no aspecto de produção, é diferente, mas mesmo num trabalho, num cinema, tem diretores que são abertos para você trocar ideia, o Cláudio Torres, eu tive essa experiência de mexer no roteiro junto, agora eu vou fazer um filme com o Beto Brant, a gente está pensando junto aquela proposta, aquela ideia, não ficar só atriz que tem um script, e mesmo na televisão, onde você tem um tempo muito rápido para resolver as coisas, eu acho que os diretores gostam das pessoas que têm uma proposta, que têm uma construção, eu acho que isso hoje também é muito valorizado. Camila, tem uma coisa que eu te admiro muito, por conta, exatamente, estou com 51 anos de carreira, então, quando eu comecei, vocês pensam bem, década de 50, nada estava no lugar, vivíamos uma colonização cultural, europeia, americana, e nós, com o cinema, com o teatro, fomos demarcando, resgatando a alma cara brasileira, da cultura brasileira, e você via Guimarães Rosas, via o próprio o próprio Dias Gomes, com o pagador de promessas que nós fizemos, surgimento de um Glauber e tal, mas você tem uma coisa que me fascina, e dentro, na sua juventude, independente de ser pai, você é meu colega, eu vejo com admiração, porque o mundo globalizado vive uma velocidade devoradora e trágica para o conhecimento, a globalização, ao invés de humanizar, ela veio para emburrecer, tudo em rede, mas você consegue, talvez seja, eu quero que você me responda isso, talvez seja o teatro que seja esse pilar, porque fazer televisão, e descartar a televisão que não é só beleza, em que você pesquisa, e fazer cinema, são três áreas em que você se comporta muito bem, eu acho que, eu te pergunto, talvez seja o teatro que te dá, ou a leitura que você tem, ou a visão do mundo que você vive, que você tem, que te humaniza, e que faz com que você, é isso, o que você... Eu acho o seguinte, pai, eu sou uma atriz, eu, assim, eu até entendo que tem o ator de teatro, pessoas que têm uma especialização, e isso é bom e é ruim, quando eu digo eu sou uma atriz, ou seja, eu não sou uma atriz de televisão, eu sou uma atriz de cinema, eu não sou uma atriz de cinema, isso tem um lado, tem uma plasticidade que pode ser interessante, mas tem o risco da superficialidade também. Só que, assim, eu encaro todo o trabalho que vem para mim, independente do veículo, é o meu trabalho, não interessa, eu, televisão, eu ensaio, eu alugo uma sala, eu vou pesquisar, eu vou fazer laboratório, com a mesma entrega, a veracidade, como eu faço no teatro, como eu faço, embora tenham demandas diferentes, desde um tempo de execução, a qualidade, o tempo para você resolver na hora, você interagir, possa ser diferente, mas é um exercício de atuação, eu encaro dessa maneira, e me preparo com vigor, me preparo de verdade, e eu acho que a faculdade foi muito importante, porque ela me deu essa coisa da pesquisa, essa coisa de se preparar para, seja para o que for, você se prepara para um trabalho de figurino, você se prepara para um trabalho de cenografia, você se prepara para um trabalho de história da arte, eu tinha essa demanda de ter que me preparar, de fazer uma pesquisa sobre determinado assunto, e eu acho que, como atriz, eu me interesso, eu gosto de gente, eu gosto de observar, é uma maneira que eu tenho de me engrandecer como ser humano, porque eu não faço, a cada personagem, a Camila Amado, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, carinho, admiração, ela me disse uma coisa que eu acho que é muito isso mesmo para o ator, cada personagem é a possibilidade de cura, de muitas coisas, é a possibilidade de você se rever, de você se repensar, e é assim que eu encaro cada personagem que aparece na minha vida, sabe? Quando eu vou estudar a realidade de uma doméstica ou de uma faxineira que tem quatro filhos, eu vou me pensar como mulher brasileira nessa realidade. tem uma perguntinha aqui. Tá. Qual o personagem que mobilizou em você o maior esforço de criação? Foi a Bebel? É difícil, porque todos me mobilizaram. A Bebel me mobilizou bastante, foi um trabalho muito especial, mas eu não sei se ela seria a que mais me mobilizou. O espetáculo de teatro Arlequim, Servidores dos Patrões, eu tinha que fazer Comédia del Arte, que é um trabalho, um teatro que tem toda uma preparação corporal muito punk, super difícil, muito específica, uma tradição italiana, que não tem nada a ver a princípio com a gente, mas que eu acho que tem muitas pontes com o nosso teatro, com a nossa comicidade também, com o nosso comediante brasileiro, mas me exigiu para muito, mas muito, não sei, essas estratificações de quantitativas, sabe, é difícil, porque eu acredito que qualquer aluno aí de jornalismo, quando ele estiver na profissão, estiver trabalhando, não sei, pode ser que determinado personagem que ele vai ter que entrevistar, possa ser mais instigante a primeiro, mas eu acho que qualquer trabalho que você tem que fazer, mesmo que não seja da sua área de interesse, você tem que se preparar, você tem que, então, eu não sei, eu não sei dizer, Zirei. Mas a superexposição da Bebel, ela te trouxe dentro desse comportamento, da maneira em que você trabalha as suas personagens, ela te trouxe uma maneira muito rica, porque você, ao entrar nesse universo, você pode humanizar a Bebel, você conversou com as mulheres de vida, chamadas mulheres de vida fácil, o que eu gosto é que você falasse desse momento, porque quando você ouviu uma entrevista à sua que você dizia assim, não, a Bebel, uma prostituta, ela é uma profissão, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que faz essa profissão, tem filhos e tudo, porque você foi à associação, você conversou, poderia falar um pouquinho dessa, porque é um universo humano, em que a gente não quer, joga para debaixo do tapete, não quer conhecer, não quer saber, e você trouxe uma personagem com um vigor a partir exatamente dessas pesquisas, dessas conversas, dessas entrevistas, você pode pontuar, eu vou por aqui, eu vou construir a Bebel por aqui, isso é muito bom de falar, porque a exposição dela, todo mundo viu o Bebel, no teatro a gente já tem um número ilimitado de pessoas que vão ao teatro. Bom, a Bebel realmente trabalhei bastante, eu fui, conversei com prostitutas lá na Daspu, foi muito bacana a conversa com elas, e ali na verdade a grande revelação foi de entender que era tudo muito mais simples, que elas são profissionais, que na especialidade, especificamente elas trabalham com sexo, e que não tem aquela assim, qual era a impressão que eu tinha, todas devem ser sofredoras, que profissão horrorosa, eu como mulher naquele lugar, não sei como é que eu lidaria com aquilo, sabe, claro, burguesa, filha de ator, ainda que seja mais liberal, mas eu como mulher eu achava aquilo muito humilhante, e ali quando eu conversei com elas, e tinha um painel de mulheres de idades muito diferentes, eu vi que, olha, tem histórias e histórias, assim como tem atrizes e atrizes, tem atrizes que se realizaram, tem atrizes que são tímidas, tem atrizes que são extrovertidas, tem atrizes que são, que amam com paixão e são instigadas, tem atrizes que são mais acomodadas, você tem prostitutas assim também, mulheres que amam e que vestem a camisa e que falam, olha, eu sou prostituta, não fala nem isso, fala, eu sou puta, e com maior dignidade e que construíram suas famílias e que tem os seus filhos estudando e também tem histórias trágicas, dificílimas, de mulheres que foram estupradas, que chegaram à prostituição por caminhos muito difíceis, muito doloridos, ou seja, que na verdade eu tinha que construir aquela personagem, a minha Bebel, a minha puta, como é que ela, qual é a história dela, o que tem a ver com ela, então isso foi uma grande liberdade que eu tive para sair do estereótipo, seja do estereótipo que eu tinha da coitada, da mulher humilhada e também da mulher devassa, que é dominadora de tudo, por isso talvez a questão de humanizar o personagem, de entender que ela também, mesmo ela que era uma moleca, que era muito engraçada e tal, ela também tinha suas dores, tinha suas falhas e eu acho que o Gilberto Braga e o Ricardo Linhares foram muito felizes sabendo dosar isso de uma maneira muito legal. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu acho bacana no seu trabalho e acho que tem alguns poucos atores de televisão que conseguem fazer, trazer essa visão que eu acho que é uma visão política do personagem. Exatamente, é verdade. É, porque muitos vão representar e apresentam só um lado. O fetiche, só o fetiche. Só um lado, entendeu? E não humanizam o personagem. Então, eu acho que... E às vezes eu percebo também que muitas novelas elas trabalham muito em cima dos estereótipos. Então, pega o tipo assim, a bonitinha para fazer isso, o mal encarado para fazer o outro, e você tem outros, várias novelas que repetem os mesmos personagens. Então, a gente fica um pouco com esses estereótipos. Então, é sempre quando vai apresentar um homossexual, é a bicha, quando vai fazer a puta, é a puta. Geralmente, sem ter as contradições, sem mostrar os outros lados. Então, eu acho bacana, eu acho que o seu trabalho é muito generoso, eu acho que isso é uma coisa interessante. Porque eu me alimento muito disso, Zeca, é isso que eu estava falando. Falando, parece texto, parece... Mas é verdade, me engrandece muito como ser humano. Quando, agora, a oportunidade que eu tive agora na última novela, Em Cama de Gato, eu fui fazer uma faxineira. Ela até pouco teve a experiência como faxineira, ficou muito mais marcante a questão dela como mãe de quatro filhos, mas, de qualquer maneira, era um universo totalmente diferente do que eu já tinha feito. Salvo dizer que eu tinha feito em Belíssima uma faxineira, mas era uma menina muito mais jovem, que tinha uma criança que ela adotava. Era bem diferente. Nessa, agora, ela é uma mulher vivida, até mais velha, que exigiria que eu fosse até um pouco mais velha. O certo era que fosse uma atriz mais velha para fazer aquele papel. No primeiro momento, eu falei, meu Deus, mas será? Vocês acham que eu vou dar conta disso aqui? Mas eu gostei desse desafio e foi muito interessante isso, porque cada personagem me dá essa experiência humana, sabe? Eu vim na IBM para conversar com... Porque não era uma faxineira de casa, que é bem diferente, uma faxineira de empresa. Como é que é o universo de uma faxineira de empresa? O piso salarial? Quais são as exigências? Qual é o horário que chega? É muito pouco. E aí você entende também o extrato social que é uma coisa dos últimos dez anos ou mais, um pouco, mas de mulheres que são o arrimo de família. Mulheres que dão conta de tudo, sabe? São donas de casa, cuidam de três filhos, se viram separadas, o cara o cara abandona, aí tem um filho com o cara, depois tem um filho com o outro, porque também quer ser feliz, quer trepar, quer beber, mas aí tem que trabalhar, tem que dar conta daquelas crianças, enfim. E aí, quando eu me aproximo disso, eu me aproximo de gente que eu adoro, eu adoro, eu me alimento muito disso como ser humano. A gente está falando um pouco das demandas, quer dizer, das demandas que chegam para você, as propostas que chegam, as coisas que você, de certa forma, vai atendendo e desenvolvendo da sua maneira. Mas eu queria saber, assim, eu e alguns espectadores aqui presentes, sobre, assim, o que você sonha fazer, o que você, sonhos impossíveis, sonhos possíveis, que personagens você gostaria de interpretar, no próximo ano, nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, enfim, o que você sonha? Eu, particularmente, sou interessado nisso. Tá. Olha, eu sonho verdadeiramente em voltar ao teatro. Eu tenho desejo, necessidade de voltar ao teatro. Eu tenho muito respeito pelo teatro e, talvez, por um excesso de respeito, eu estou muito, não achei ainda alguma coisa que eu quisesse dizer, porque eu acho que o palco, esse encontro que a gente, essa oportunidade que a gente tem de poder estar frente a frente, ao vivo, é muito forte e não dá para ser banalizado, sabe? Então, eu estou nessa busca. Agora, eu já estou num momento melhor disso, já tenho amigos dramaturgos que já estão escrevendo coisas, já estou num passo adiante, mas não caberia adiantar o quê, mas o sonho é esse, sabe? O sonho é esse. Mas, assim, no teatro, tem alguma peça particularmente que te emociona, assim, que você pensa fazer, sonha? Um desafio. É. Tem um espetáculo que se chamou Leitor, que foi feita do Sinisterra, já foi feita acho que uns dois anos atrás e eu não vi a montagem, eu nem quis ver, porque eu tenho paixão por esse texto, acho ele dificílimo, dificílimo e é um momento, talvez aí, não agora, eu acho que eu não me sinto pronta para fazer, mas é uma peça que eu gostaria de fazer. Certo. E o que mais? Olha, eu acho que esse, assim, quando eu digo quero voltar ao teatro, na verdade, é voltar até essa linha mais direta com o teatro, não é assim, a peça, não tem o personagem, na verdade é de estar envolvida com a turma do teatro. E você se identifica, aqui tem uma pergunta, você se identifica mais com comédia, com tragédia, enfim. Não sei dizer isso, porque não depende, sabe, já é muito repetido, assim, perguntam sempre, ah, você prefere fazer teatro, televisão, cinema? Tudo depende do como, tudo depende do com quem, sabe, porque você pode fazer teatro de uma maneira super comercial, banal, tanto quanto você pode fazer televisão de uma maneira super visceral, e, sei lá, eu tenho o sonho de trabalhar com Luiz Fernando Carvalho, tenho o sonho de voltar a trabalhar com o Guel, que são pessoas de televisão, mas são pessoas que na televisão fazem trabalhos apaixonantes, não é? Então, isso não está na linguagem, eu acho, sabe, isso está no encontro, sabe, eu tenho o desejo de estar sempre em desafio, sabe, isso para mim é importante, eu não quero, meu sonho de vida, assim, um projeto de atriz é que eu nunca me acomode num lugar, sabe, que eu estou, o filme que eu vou fazer agora com Beto Brant, é esse desafio, sabe, esse filme que eu estou apaixonada, que faz me queimar o estômago, que eu sei que é uma dificuldade, que eu estou me botando numa enrascada, que pode ser um erro, digo, do ponto de vista do meu trabalho, não o roteiro, eu acredito, eu acredito no trabalho do Beto, acredito naquele elenco, nas escolhas que estão se firmando ali, mas eu tenho muito meio, muito receio de não ter mais desafios, e esses desafios, eu acho que o teatro, o barato do teatro, que eu acho que quando eu estiver com 70 anos, 60 anos, eu vou poder estar criando, me arriscando, mas às vezes a coisa do ator, a partir de uma certa idade, fica mais difícil, a Fernanda Montenegro é uma exceção maravilhosa, mas a grande maioria, a gente fica muito na mercê dos convites, das propostas, e isso é muito complicado, então eu quero estar trabalhando, eu quero estar sendo desafiado, não é só estar trabalhando, essa é a diferença, eu não quero estar trabalhando, eu quero estar, podendo estar contribuindo com algum depoimento, com algum ponto de vista, poder ter esse risco na minha alma, para poder estar trazendo alguma coisa para alguém que esteja vendo, entendeu? Camila, é isso. Camila, também eu acho o seguinte, a formação, ser ator, é necessário, nos dias de hoje, principalmente, ter uma visão muito mais ampla do ser humano, até para poder, politicamente, se criar, construir, são os pares, são os cidadãos, são os, são os, é, de uma certa maneira, nós, você, eu, e eu vejo o seguinte, você constrói isso também, quando você tem uma visão política, e social, seu envolvimento com o meio ambiente, gostaria que você falasse sobre a questão do meio ambiente, que você se envolve com as ONGs, do Cringardia, que não está entendendo, que tem um trabalho social, onde você empresta seu nome, onde você se envolve, onde você assina, onde você já viajou, vai para Belém, vai para a Amazônia, então, eu queria gostar de falar um pouco dessa participação. Tentando superar aquele momento em que eu me senti atropelada por ser famosa e ter esse incômodo, esse desconforto, fui lá primeiro para a minha formação, fui me afirmar como artista, que é algo que eu vou estar fazendo a vida inteira, mas também ia sentir essa questão social como, sei lá, essa necessidade de contribuir como cidadã, sabe? Enfim, eu não sou patrulha de ninguém para dizer quem deve fazer, como, mas eu, filha de quem sou, esse cara que, na ditadura, estava lá, no movimento estudantil, que depois, lá com Glauber, na contracultura, nos movimentos de contracultura, que teve que sair do país, enfim, por ser perseguido, político, enfim, ou seja, pessoas que têm uma história atuante na constituição, numa visão crítica, numa visão atuante do que a gente quer para o nosso país. eu não me sinto tão guerrilheira quanto Pitanga, mas eu tento a minha maneira, cada um tem o seu jeito de, eu não me penso ocupar um cargo público em fazer, não me penso. Não, eu queria saber uma coisa, uma curiosidade. Só concluir um pouco, desculpa, Zeca. Então, daí, teve uma luz, assim, o Marcos Winter, que é ator, ele junto com o Padre Ricardo, que é um cara muito especial, realmente uma luz, assim, um cara que arriscou por muitos anos a própria vida no combate ao trabalho escravo, que, por incrível que pareça, o trabalho escravo existe no nosso país. E ele é um cara super atuante nessa área, assim, do combate ao trabalho escravo, do apoio às comunidades, que nem sempre tem o amparo da imprensa, sabe, nem sempre tem para onde falar para ser ouvido. Então, o Marcos Winter com o Padre Ricardo tiveram a ideia que eu achei que eu participei, que eu participo, mas que, no primeiro momento, teve adesão de muita gente bacana, a Letícia Sabatella, tem, enfim, jornalistas, não são só artistas, mas, atualmente, o Wagner Moura também está lá, Dira Paz, Vanessa Giacomo, enfim, Bette Mendes, estou falando, está vindo na minha cabeça agora, tem diretores, enfim, a ideia era essa, gente, era, caramba, ok, que, às vezes, tem a demanda de querer saber o que põe no cabelo, qual o sapato que está usando, eu tenho um pé no saco de responder essas coisas, mas, pô, a gente não é só isso, nosso trabalho não é só isso, nosso trabalho também não é só estar falando, aliás, não é mesmo estar falando sobre a minha família, sobre a minha filha, sobre o que a minha filha come, definitivamente, eu não acho que o meu trabalho seja isso, e a demanda, muitas vezes, a maioria das vezes é essa, então, vamos dialogar com isso de uma maneira mais proativa, vamos tentar dar luz a quem precisa, dar voz a quem precisa, então, daí nasceu o movimento Humanos Direitos, que é uma ONG da qual eu faço parte, essas pessoas que eu falei também, tem pessoas que não são artistas, tem advogado, tem jurista, tem médico, enfim, que é uma ONG que tem por objetivo aproveitar a visibilidade que nós, artistas, temos para abrir espaço para quem não tem esse espaço, para poder dar luz, dar espaço, dar a voz para essas pessoas que precisam, e que muitas vezes são os grandes heróis, são pessoas que arriscam as suas vidas em prol de uma causa, de uma questão, e aí tem o combate ao trabalho escravo, daí tem a questão do meio ambiente, daí, e quando a gente fala do meio ambiente, isso não é o meio ambiente que a gente, muitas vezes, os problemas que a gente vive aqui na nossa cidade, tem a ver com, muito deles tem a ver com o meio ambiente, quando você tem uma cidade inchada, porque lá, nos rincões do interior do Brasil, as terras são griladas, a impunidade, ela é o que assola, você tem pessoas sendo mortas porque aquele espaço de terra está em luta, está em briga, ou não tem espaço para plantar, e tem que vir para cá e fica marginal, é uma cadeia, isso é meio ambiente, nosso problema de segurança no Rio de Janeiro é meio ambiente, pode não parecer, mas é, é consequência, porque quando você tem, a gente tem um país, um continente, enorme, um país enorme, e que é muito mal distribuído, não só nas suas riquezas materiais, riquezas naturais, na possibilidade que a gente tem de explorar e de respeitar também, respeitar as populações remanescentes, as populações ribeirinhas que são aí, expulsas para as hidrelétricas, isso tem que ser, enfim, eu estou falando de uma maneira muito superficial, mas é um pouco essa tentativa de falar, de dar espaço para essas pessoas, sabe, se vocês puderem, vai lá no site, vai no Google, M-H-U-D, e aí vocês vão poder saber um pouco mais do que a gente tem feito, é muito bacana. M-H-U-D, Movimento Humano Direito. Não, a minha pergunta é em cima exatamente da questão política. Eu queria saber, eu tenho um filho de uma mulher negra e o pai biológico dele é descendente irlandês. então, ele aparentemente, ele não tem traços negróides. E ele, no Brasil, ele não era considerado negro. E a gente foi, eu fui fazer após a graduação nos Estados Unidos, imediatamente ele começou a ser tratado como negro lá. E ele se descobriu, ele de repente, os amigos deles todos eram os negrinhos das escolas, e os brancos não se aproximavam dele. Então, ele sentiu lá muito nitidamente de cara que ele era negro. E no Brasil, ele não era negro. No Brasil, ele era brasileiro. Isso aconteceu com um colega minha, colega nossa, que era branca aqui, a Sônia Braga. Quando chegou lá, era latino, era só vazia. e assim, me lembro, por exemplo, que um dia, ele chegou, eu já tinha aprendido, aprendeu inglês muito rápido, e ele chegou e falou assim, pai, no Brasil não tem Martin Luther King? Porque ele ficou tão impressionado com a luta e tal. E Ruth de Sousa, tem lutando Pitanga, tem Wilson Gonçalves, tem Lázaro Ramos. Mas olha, isso é uma coisa muito recente. Então, exatamente a minha pergunta é sobre isso, porque a história dos negros é uma história que aparece agora no governo Lula, porque antes não aparecia, não tinha... Você diz assim, de oficialmente... É uma luta enorme, a gente sabe que vem de séculos, mas enfim. Só agora ela consegue ter uma visibilidade. E assim, eu queria saber você, como é que você se sente, entendeu, nessa situação toda, entendeu, de sendo afrodescendente? E até que ponto também, eu acho que é um momento também que está se abrindo o mercado de trabalho para atores afrodescendentes, que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era muito mais difícil. A gente tem no cinema a presença, no cinema novo e tal, mas a televisão é uma coisa bem recente. Então, eu queria... Porque existe, tem vários artigos e vários livros sobre isso e tudo, mas é muito recente que começa a... o negro passa a ser protagonista, por exemplo. Geralmente, tem aqueles papéis clássicos de empregado, de... Enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, assim, é recente, quantitativamente, digamos assim, mas quando você pensa, Zezé Mota, na televisão, Antônio Pitanga, na televisão, Milton Gonçalves, dirigindo também. Mas, enfim, mas eu concordo contigo de que, hoje em dia, a abertura é muito maior. Oficialmente, é mais aceita que comercialmente também entenderam de que tinha que comunicar para essa galera, que essa galera compra. Então, estratégica, entenderam tarde, talvez, mas acho que a real é essa, acho que vende, compra-se e precisa de falar, tem que comunicar para essa turma que isso está na publicidade, isso está na televisão. Ainda mesmo, timidamente, eu acho assim, talvez não espelhe o que nós somos, concordo, mas, se você for comparar, aí é meu ponto de vista. Não, se você tem um país de mais de 45% da população de negros, segundo o IBGE, 45%, segundo a pesquisa do IPCN, na nossa, chega a mais de 60%, você tem quantitativamente, quer dizer, você trocou seis por meia dúzia, porque, se você tinha no passado Milton Gonçalves, Antônio Pitanz, Osmo Burro, Tide Souza, Leia Garcia, Arul do Costa, Arul de Oliveira, que já se foi, você tinha um número de atores. Você percebe que, dentro do desenho, nos meios de comunicação, essas pessoas não estão mais, estão, elas entram de vez em quando. Foram substituídos pela Camila, pela Isabel Filardi, pela Thaís Araújo, pelo Lázaro Ramos, porque você pega uma, esse que eu criei, um desenho, pega uma novela, uma dramaturgia, um programa, você vê no programa, você vê uma escala, vamos dizer, é capaz de você ver Tony Ramos e o filho e o neto. Tassiso Meira, o filho e o neto. Uma escala social ali. Quer dizer, poucas vezes você vê uma novela como a que você acabou de fazer, Cama de Gato, onde você tem família negra, certa, errada, justa ou não, injusta, não adivinhe quem vem para jantar. Eu não sei, eu não sei, eu acho assim, eu não sei se eu concordo exatamente com você, eu entendo que realmente, essa ideia que você está fazendo de seis por meia dúvida, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que melhorou, assim, eu acho que melhorou, meu ponto de vista é esse, eu não acho que está à altura da realidade, isso que você falou, o censo de IBGE, mais 45, quase no menos 45%, eu acho que nós não nos representamos ainda à altura disso, mas eu acho que isso está acontecendo, é um processo, e não é uma lei que vai resolver isso, acho que isso é uma demanda também de quem assiste, de quem vê, sabe, eu acho que isso é um processo que está acontecendo, não estou presa a ninguém para falar isso, mas eu só acho que você tem também uma profissionalização maior, você tem o interesse, e você tem o negro crescendo em outras áreas, o que eu acho também muito mais interessante, você não tem só o ator, o negro que canta, que joga futebol e que faz algumas novelas, você tem o negro acontecendo, sabe, sendo advogado, sendo dona de empresa, sendo médico, sabe, então eu acho que o barato, e agora, com esse acesso ao conhecimento, que eu acho que isso é o grande salto, possibilidade de crescer de permear, sabe, de estar chegando junto, em outras instâncias, talvez o audiovisual não tenha a mesma, mas vamos ver daqui a alguns anos como é que vai ser quando você tem atores, negros, negros diretores de cinema, pelo seu projeto, pelo projeto lá do Cufa, pelo projeto lá do... Enfim, tem muita coisa que está acontecendo, que está amadurecendo, tem essa geração que está aí com acesso à faculdade, que eu quero ver, essa vai ser a nossa resposta, essa vai ser a grande entrada, por isso que, assim, questionam, aberta a coisa das cotas, eu assino embaixo, eu acho importantíssimo, acho que é uma dívida social real, e apoio totalmente a necessidade. Uma pergunta aqui ligada à questão política, que eu acho que está na hora aqui. Estando nós em uma eleitoral, aproveito para perguntar, a eleitora, Camila, qual e quais os critérios utilizados para um candidato receber o seu voto? E a sua opinião, qual o assunto deve estar na lista de prioridade do próximo presidente? Educação. Para mim, é educação. Educação e meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente, assim, acho que a diferença que a gente pode fazer dentro dessa perspectiva que a gente tem de desenvolvimento, de crescer, do país estar aí bombando internacionalmente, eu acho que a gente tem que fazer um modelo nosso. A gente não pode repetir o que já foi feito, porque é isso, vai numa ascensão, numa ascensão, e depois é a degradação, você não tem os recursos naturais. Então, eu acho que a possibilidade que a gente tem de fazer a diferença é investindo, é criando uma consciência do meio ambiente na cidade. Mas aí você não acha que seria interessante, isso é a bandeira que eu defendo, essa questão da educação ser voltada para as sabedorias afro-ameríndias, porque a gente tem todo um processo de educação eurocêntrico, um modelo eurocêntrico, que é interessante também, mas a gente tem uma tradição muito forte. Vamos fortalecer a nossa identidade. Não é? Eu acho que, entendeu, esses saberes, isso, porque a gente fala muito da entrada do negro e do índio na universidade, mas a gente não fala da entrada dos saberes indígenas e dos saberes africanos na universidade. Concordo total. E aí a gente vai ver o valor que eles dão à terra. Por que a capoeira não vira uma matéria, um curso, entendeu, dentro do colégio, entendeu? Por que não, entendeu? Por que a gente tem essa... A gente tem várias tradições afro que são muito importantes, várias tradições indígenas que... Concordo. Professor, você não acha que também... Eu acho que tem uma coisa que é o desúdio de água. Tudo que está aí a gente começa a mudar agora. Como o mundo evoluiu de 1954, ele deu uma guinada que em 160, 170 anos não tinha dado. Eu acredito que tudo, a maioria das coisas que estão nos escritos, no conhecimento, foi feita pelo colonizador. Sim, claro. Com uma visão do colonizador. Eu acho que a gente... Nós... Faz sentido o que você acabou de falar. É uma nova leitura, é uma nova revisitação às nossas culturas. Às nossas tradições. Pois é, mas aí tudo o que a gente está falando converge para a mesma coisa. Converge, claro, claro. É investir na educação. Exato. Uma educação que olhe para a gente, que olhe para a nossa história, que olhe para a nossa terra, que olhe para a nossa cultura, entendeu? E que possa transmitir através da força do nosso conhecimento a nossa diferença. Claro. Senão, a gente vai repetir a mesma coisa. A gente vai esgotar tudo o que a gente tem. Exato. E vai ter que brigar, vai ter que fazer guerra, porque não vai ter petróleo, não vai ter... E aí a gente vai repetir. Vamos fazer diferente. Fazer diferente. Fazer diferente é... Fazer a diferença, eu acho, é... Quando você fala da possibilidade de olhar para a cultura indígena, são os que mais valorizam a terra. Exato. São os que mais têm o conhecimento, a gente tem que ouvi-los. Claro. Eu acho. É bom, agora tem umas perguntas aqui que eu tenho que fazer, senão o pessoal aqui vai brigar comigo. Tem uma pergunta aqui muito interessante. O Lázaro Ramos esteve aqui na última conversa e disse que no próximo trabalho dele vai contracenar com você e te beijar muito. Falou do meu lado. Isso foi só uma provocação para o seu pai ou é sério? Fale desse novo trabalho para nós. É sério. Ai, o Lázaro, agora eu vou... Porque, bom, existe uma irmandade, um casamento entre Lázaro e Wagner. E quando eu estava com o Wagner, eu provocava a beça. Lázaro, agora, meu amor, você está para escanteio que agora ele é meu. Agora eu vou ter que falar o contrário. Agora eu vou ter que provocar o vaguinho porque eu vou estar com o Lázaro. E, ai, eu estou muito animada com essa história. A gente vai estar contracenando junto. Ele vai me maltratar, a beça, na verdade. Não vai ser me beijar, ele vai me maltratar, porque ele é meio mau caráter, o personagem dele. Mas é muito bom você estar... Isso, cara, vocês não sabem, por isso, em qualquer veículo, você estar junto, ter uma coxia, ter, primeiro, atores generosos, talentosos e generosos. Porque, muitas vezes, os atores são muito talentosos, mas não são generosos. O que eu estou querendo dizer? Não joga contigo, joga para si, joga para a câmera. Principalmente em televisão, isso acontece na beça. E, puxa, eles são... a antítese disso, eles são grandes atores e são colegas maravilhosos. Estou super feliz. Uma das coisas que mais me animou de fazer essa novela, além de estar voltando a trabalhar com o Gilberto, de estar com o Ricardo, de estar com o Denis, que foi, depois desse último sucesso que a gente fez junto, mas para poder trabalhar com o Lazinho. Vai ser uma parceria muito curtida, tenho certeza. Bom, a gente tem mais aqui, acho que é a última pergunta. Já nos aproximamos aí da reta final. Você se sente realizada na sua vida, diante das suas conquistas, ou ainda falta algo? Se falta, o que é? É o Edson Silva, do curso de medicina. Oi, Edson. Obrigada. Olha, Edson, eu sou uma pessoa feliz. Graças a Deus, eu posso dizer isso, porque eu tenho a sorte, eu tenho uma linda família. de ter um... de amar o meu trabalho, de ter um amor maravilhoso do meu lado. Então, isso, num certo sentido, poderia ser, estar realizado. Mas, eu quero mais. Eu quero viver mais. Então, eu quero aquilo que a gente falou um pouco antes, do desafio, sabe? Ter filho é um desafio. Eu tive agora minha primeira filha, isso é um grande desafio. A batalha não está vencida, porque, por mais que ela tenha nascido com saúde e tudo mais, eu tenho que educar essa criança. Agora que começa. Agora que começa o babado. Daqui a pouco, daqui a pouco, não tem um bom tempo, mas quando chega a adolescência, como é que vai ser lidar com essa menina danada? e os desafios que a minha vida vai poder me trazer, eu pretendo, vou cair, vou levantar. E é isso, eu quero estar vivendo. Então, eu acho que, assim, o desejo de ampliar, de ter mais realizações, eu acho que é o desejo que eu tenho de viver, de viver mais, de estar inteira nas coisas que eu faço, de encontrar, de conhecer gente. Eu adoro conhecer, eu tenho a sorte de ter tido grandes encontros na minha vida, de amigos interessantes. Agora, estou numa nova etapa de estar estabelecendo um contato com uma galera totalmente diferente, de São Paulo, estou muito instigada com isso. E é isso, não se esgota isso, porque senão a gente... Aí a vida... Não existe vida ganha, porque por mais que você... Hoje eu estou feliz, tenho a sorte de ter uma situação confortável, mas isso não me garante nada amanhã. Nada amanhã. E o barato é isso. E o barato é isso. Então, eu vou estar sempre com fome de viver, vou ter sempre com fome de realizar, não sei te dizer que eu quero construir uma ponte, um teatro, não sei, eu quero estar vivendo. Eu quero estar vivendo com essa instigada. Isso eu quero continuar, sempre estando instigada, sempre estar no desafio. Não é, gente? Não é? Não é um pouco isso? Espero que vocês também tenham essa fome de construir a vida, de viver a vida e de aceitar o que não é tão bonito. Nem tudo é tão bonito. Aqui, falando, parece tudo muito bonito. Não, tem dores, tem dificuldades, tem... Mas elas são fortalecedoras. Sabe? Tudo que eu vivi, que a gente não chegou aqui, mas eu tive muitas dificuldades na vida. Esse cara aqui, esse cara aqui, filho de uma lavadeira, teve que ser exilado político. Sabe? Eu tive todos nós aqui. Zeca deve ter suas dores. Todos nós temos as nossas dores. Minha vida não é um conto de fadas. Batalho muito por tudo que eu vivo. Não... Eu acho que eu tenho sorte, mas eu acho que eu respeitei a minha sorte. E eu acho que é isso que um pouco a gente tem que viver, sabe? Tem que batalhar, porque nós temos que estar prontos para a sorte acontecer. A gente tem que estar se alimentando de coisas, porque às vezes a sorte aparece e a gente... Ai, não tem perna para ela. Que dor isso. E já perdi. E tudo bem. Mas eu acho que o que é que é viver? A viver é isso. E dançar com ela, sabe? Curti-la nas suas dores e nas suas alegrias. Tá bom? Obrigada. Obrigada pelas perguntas. Ainda falta? Não, não. Já, já, já. Não, eu também queria agradecer a oportunidade, queria agradecer o convite da UERJ por estar aqui, queria agradecer a vocês, queria agradecer essa linda conversa que nós tivemos. É sempre muito bom a gente aprender coisas novas, né? Bacana. Obrigado, Camila. Obrigada a você. Eu também quero agradecer muito nessa equipe, Alba, Ricardo, Maria Lúcia, tem uma equipe aqui que banca isso, que produz os estudantes universitários que vão fazer pesquisas, as jornalistas, as jornalistas, né? Da UERJ, da rádio. Eu adorei o vídeo. Obrigada. Cadê a turma do vídeo? Que graça. Eu vou querer, hein? Mó barato. Muito legal. Obrigadíssimo. Tem uma equipe aqui que constrói isso. E vocês, eu acho que a conversa de artista idealizada exatamente por essas cabeças da UERJ, comandada, liderada pelo Ricardo, Maria Lúcia, Adriana, Alba, tem dado resultado porque o que nós estamos fazendo aqui e queremos fazer é essa anatomia do conhecimento do ser humano, do artista. adentrar exatamente fora da ribalta, das luzes, do palco, conhecer mais a pessoa. E eu acho que a Camila hoje contribuiu muito para esse exercício. Eu fico muito feliz. E vocês também, porque vocês fazem a pergunta, tem pergunta e resposta, não é um monólogo. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que a gente tem conseguido aqui não trazer só a Camila, mais Lázaro, Zeca Pagodinho, Beto Mendes, tantos outros vieram aqui e outros virão. Eu acho que é esse o papel de troca entre o artista e o universitário, o estudante. Eu acho que esse é o papel. Então, só para encerrar, minha filha, eu queria que você, antes de agradecer, você, em poucas palavras, ela dissesse Camila por Camila. Ai, meu Deus. Ai, papai, isso é coisa de pai, né, gente? Camila por Camila. Atriz, 33 anos, mãe de Antônia, filha de Antônio, gosta de gente, O que mais que eu posso falar de mim? E... ralo, muito, trabalha, gosta de trabalho, gosta de desafio, faladeira, nossa, muito faladeira. Sou sincera. Ah, então eu estou gostando, deixa elas falarem para mim, me ajuda, pode. Quem mais? Quem vai falar? Acende a luz aí para ela ver um pouco, o pessoal. Deixa eu ver quem é quem. Ai, que bom. Muito obrigada. Hã? Neguinha, adorei. Amiga. Achei que era neguinha, mas eu também sou. Ah, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa feliz. E obrigada, gente. Obrigada. Camila, você que é formada em teoria do teatro, o que você acha da formação do ator no Brasil? Olha, eu acho que para qualquer profissional, hoje em dia, assim, não vou dizer que a academia, ela seja fundamental, porque existem autodidatas fantásticos, mas, no meu caso, a minha experiência foi muito importante, muito importante mesmo, a minha formação, ter referências, até mesmo você ter uma turma, ter colegas. Então, eu acho, assim, o ator, quanto mais informações ele tiver, de onde vir, de onde for, melhor. Isso você pode encontrar na faculdade, mas você pode encontrar em cursos. só que eu acho que a faculdade, ela cria uma, não sei, uma rede, um pouco mais coesa de ideias, que depois você pode quebrar, você pode abrir mão, que para mim é base, sabe? Para depois você ir persistir em um determinado pesquisa, sabe? um determinado campo, porque o teatro é um mundo vasto de estudo, de aprendizado. Eu me formei em teatro, em teoria teatral. Então, eu acho isso, eu acho importante a formação para qualquer profissional, e para o ator também. E você teria alguma dica para quem está iniciando na formação de ator? Bom, uns caminhos seguros não existem. Eu acho que você tem que ter muita perseverança, você tem que amar o que você faz, porque não é um caminho seguro, você não tem um caminho seguro para chegar, até porque as pessoas têm muita expectativa da televisão, e a televisão é um mercado muito competitivo, que não é só o talento, até eu acho que eles prescindem muito de pessoas que tenham a verve artística, mas nem sempre são esses os paradigmas para você chamar alguém para trabalhar. Estou falando do ator. Então, se você quer ter uma formação, você tem que ir para o teatro. Acho que a grande formação é o teatro, é a plateia, é a interação com o palco, no palco. E ler muito, literatura é muito importante. Você ver o trabalho dos outros. Eu aprendo muito, muitíssimo, vendo o trabalho dos colegas. Seja no cinema, eu fico sempre me pensando, ainda que eu seja espectadora e me envolva com a história, mas eu sempre gosto, principalmente no teatro, de ficar pensando em determinada peça que eu já li, que caminho que aquela atriz, aquele ator, pensou para aquele personagem. Eu acho que isso é uma grande escola, assistir os trabalhos dos outros colegas. Eu queria um depoimento de você sobre o projeto Conversa de Artista. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque se a gente iniciou a conversa, falando da formação universitária, eu me sinto uma universitária, porque eu, mesmo não estando mais na academia, na escola, a cada trabalho que eu faço, eu pesquiso, eu gosto, e isso a faculdade me trouxe essa experiência, sabe? A cada trabalho, você tem que abrir um campo de pesquisa, na literatura, na iconografia, e eu faço isso. E eu adoro conversar. Então, eu sinto assim, aqui eu vou ter a oportunidade de bater um papo com a galera daqui da UERJ, estou abertíssima para falar da minha história, e eu tenho muita saudade da faculdade. Eu até penso mesmo em fazer uma extensão, em fazer alguma pós, alguma coisa assim, porque eu entro em faculdade, tenho uma coisa muito amorosa, muito afetiva, porque foi... Eu trabalhava já como atriz, o que era muito puxado, você trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas eu fui muito bem acolhida na faculdade. Eu tenho referências de amigos, de professores, que vão marcar para a minha vida inteira. E como é bater o papo sobre arte junto com o pai, que é o Antônio Pitanga aqui atrás, que conversa com os artistas? Aí o coração explodindo, porque eu sou apaixonada por ele, é uma referência a um homem que tem essa generosidade de estar dividindo o conhecimento. Eu acho que isso nos engrandece muito quando a gente pode ouvir o outro, trocar ideia. Meu pai está lá fazendo uma peça com o Silvio Guidani, que é um jovem diretor, ele está lá inteiro como se estivesse trabalhando com a Derbal. Essa referência eu tenho a sorte de ter na minha casa, o meu sangue. Então é emocionante, emocionante poder estar engrossando o time dele. Obrigada. Nada.